Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu preciso atualizar, além da oficialização do Marquezine e os vídeos que estão sendo colocados da chegada do Marquezine para o Grêmio, são incríveis realmente. É aquele estilo de goleiro, o goleiro da escola argentina, é o cara arrojado. Sabe o estilo Derley? Não era o cara tão técnico, era o cara arrojado, que saía, que fechava gol, que fazia aquelas defesas espetaculares. Eu tô empolgado, embora nós temos que considerar que ele tá bastante tempo sem jogar futebol. Mas vamos falar disso agora na sequência, porque eu quero atualizar proposta que tá chegando pelo Cuiabano, proposta que chegou pelo Gustavo Martins e qual foi a investida que o Grêmio realmente deu no Luiz Muriel, atacante colombiano, centroavante, que tá lá na Atalanta e tá terminando o contrato. Vamos atualizar tudo isso a partir de agora, depois da vinheta. Esse vídeo pra Zappay. Não perde tempo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Usa o cupom BAGÉ20 que tu já ganha de cara 20% de desconto em toda negociação. Tu pode pagar de forma antecipada e com desconto em cota única o teu IPVA 2024, se tu é aqui do Rio Grande do Sul. Se tu fizer parte do programa Bom Motorista ou do programa Bom Cidadão, tu já tem 24% de desconto garantido. Usa o meu cupom BAGÉ20, tu tem mais 20% de desconto. Se tu não faz parte desses programas, aí tu tem 6% de desconto. Usa o cupom BAGÉ20, ganha mais 20% de desconto. E ainda pode parcelar em 12 vezes no teu cartão de crédito. Não perde tempo, ó. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Bora lá pra gente atualizar tudo o que tá acontecendo. Deixa eu começar pelo Marquezine. O Marquezine é um jogador que ficou longo tempo afastado, ele teve uma cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles e automaticamente pra um goleiro fica fora, perde ritmo. Agora, o Marquezine que eu vi no Porto, que virou notícia, olha, tem um goleiro argentino arrebentando no Porto de Portugal. Jogador fantástico. Naquela escola tradicional de goleiros argentinos. Primeiro, tá? Eu aprovo totalmente a chegada dele. Eu até disse ontem numa live, cara, não vamos nos empolgar tanto, porque o nosso problema maior nesse momento, o anseio maior, é o centroavante. Mas ele chega pra fardar, pra ser o titular absoluto da Taça Libertadores da América, sem nenhuma dúvida. Bom, nós vamos sentir na prática agora esse tempo que ele vai precisar recuperar, de tempo de cirurgia, o tempo que ele ficou no banco de reservas, não conseguindo recuperar automaticamente seu espaço, isso influencia em ritmo de jogo. Mas belíssima contratação, ele que assina o contrato com o Grêmio até 2025, tá? Marquezine. Propostas que estão chegando. Cuiabano, quem me acompanha aqui no vídeo sabe, eu tenho falado há bastante tempo, o Cuiabano tem mais um ano de contrato com o Grêmio. O staff foi procurado e chegou à conclusão de que seria o melhor caminho não prorrogar o contrato do Cuiabano, pra que ele pudesse ser liberado, ser negociado, deixar um valor pro Grêmio, mas que ele pudesse seguir a vida, ou em definitivo, ou por empréstimo. Eu tinha informação de que a sondagem principal vinha da MLS, né, do futebol norte-americano. Também chegou uma informação que clubes da Turquia teriam sondado, mas o Dado Moura, que trabalha no Globo Esporte, no GE, ele garante que a proposta que tá chegando pelo Cuiabano é do Torino da Itália. Poxa, um time muito mais tradicional, principalmente quando a gente fala do futebol europeu. E convenhamos, né, ele não vai jogar aqui, o Renato vai optar pelo Reinaldo, o Grêmio tá tentando contratar outro lateral esquerdo, então que siga o caminho, que possa fazer a carreira longe, então, do Grêmio, o Cuiabano. Eu gostaria e penso que ele tem bola pra ser titular do Grêmio, mas a proposta que tá chegando é do Torino. Gustavo Martins, tá? Primeira informação quem deu sobre isso foi Caliel Dornelis e Diogo Rossi, um dos dois, porque os dois trabalham em conjunto, repórteres lá do Grupo Bandeirantes, de que o Braga, de Portugal, tava fazendo proposta. O Braga fez a terceira proposta agora pra o Grêmio, na casa de 3 milhões e meio de euros, pra comprar 70% dos direitos do Gustavo Martins. Em 2021, o Grêmio assinou um contrato com o Gustavo Martins, que na época tinha 19 anos, até final de 2025. Então, ele tem contrato com o Grêmio de bastante tempo, até final de 2025. Tem uma multa recisória na casa dos 80 milhões de euros. Claro que a multa é uma proteção, né? Ninguém vai pagar isso. Mas, a partir dali, o Grêmio, quando firmou esse contrato com o Gustavo Martins, ficou com 90% dos direitos do jogador. O presidente Alberto Guerra, ainda na noite passada, em entrevista ao programa Show dos Esportes lá na Rádio Gaúcha, garantiu que não quer vender ninguém. Mas ele não disse que não vai vender, ele disse que não quer vender. Então, daqui a pouco, se essa proposta subir, não sei nem se precisa subir. Daqui a pouco, o Grêmio pode entender. Poxa, 3 milhões e meio de euros por 70%, eu ainda fico com 20% dos direitos do jogador e ainda mais uma plus-valia numa possível venda. Ele é jovem, ele é bom jogador, ele tá na vitrine da seleção brasileira. Então, tem uma série de fatores a serem analisados a partir daí. 3 milhões e meio de euros, na cotação de hoje, a gente vai botar lá entre 18, dá pra arredondar aí pra quase 20 milhões de reais neste momento, pra um Grêmio que tá precisando de dinheiro. Mas claro, aí o Grêmio também teria que ter uma preocupação em contratar um outro zagueiro. Então, a proposta é essa do Braga. 3 milhões e meio de euros por 70% dos direitos do Gustavo Martins. Pra gente encaminhar o fechamento, o Luiz Muriel, que tá sendo falado desde ontem, acho que foi o Léo Nascimento, lá da Pachola, que deu a primeira informação. Olha, jogador que o Grêmio quer é o Luiz Muriel. O Grêmio realmente buscou a informação do Luiz Muriel. Porque tava se dizendo que o contrato dele tava terminando agora. Não, o contrato dele termina em junho, com a Atalanta. Ele é um jogador da seleção colombiana, é um jogador colombiano de 32 anos, faz gol, tem movimentação, cairia como uma luva pra o Grêmio. Mas o Grêmio teria ouvido do staff do jogador algo parecido com o que ouviu do staff do Abubacar. Olha, a prioridade não é jogar no futebol brasileiro, não é voltar pra América do Sul. A prioridade é recolocar o Luiz Muriel em algum outro clube, mas que ele continue jogando no futebol europeu. Então, essa é uma dificuldade que o Grêmio tem. O Grêmio teria que convencer o staff e, por consequência, o jogador a atuar de volta na América do Sul. Atualizando aqui o mercado do Grêmio, vamos tentar fazer uma live lá de noite, como ontem, de maneira aleatória, pode ser? E amanhã no Bagé FC, o Bagé Futebol e Corneta, a partir das 19 horas, ao vivo, eu vou receber o Gaúcho da Geral. E a gente vai falar um pouco, né? Esse cara que sai da arquibancada pra virar um deputado estadual. A gente vai falar muito disso. Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!